Senhor, com tua voz me chamas Os teus caminhos me ensinas Eu sei, Senhor, que tu me amas Com teu amor celestial Ó, que voz tão preciosa É tua voz, ó Criador Meiga, santa e poderosa Que me alegra, ó Senhor Senhor, a tua voz sublime Me traz conforto e regozijo E quando a angústia me oprime É bálsamo consolador Ó, que voz tão preciosa É tua voz, ó Criador Meiga, santa e poderosa Que me alegra, ó Senhor Senhor, a tua voz potente Que faz cessar a tempestade E que apaga o fogo ardente Me guiará até o céu Ó, que voz tão preciosa É tua voz, ó Criador Meiga, santa e poderosa Que me alegra, ó Senhor Ó, que voz tão preciosa É tua voz, ó Criador Deus, a tua voz Que feliz É tua voz até o céu